E olha só, presta atenção nessa história que eu vou te contar agora. Um assalto terminou de forma bem diferente em Arasatuba nesse fim de semana. Um bandido trapalhão tentou roubar um carro, mas acabou se dando mal. Ao vivo as informações que traz pra gente a repórter Viviane Santos. Parece que deu tudo errado com esse trapalhão, né Vivi? Boa tarde. É isso mesmo, Casa Grande. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a vítima, um advogado que dirigia o carro, né? Um advogado de 41 anos de idade, seguia pelo bairro das Bandeiras com a noiva e também as filhas adolescentes quando foi abordado por outro veículo. Um dos criminosos estava armado com um revólver e obrigou todos a descerem do veículo, né? Do automóvel. O criminoso assumiu a direção do veículo, mas acredite, Casa Grande, ele não conseguia dirigir porque o carro era automático. Nesse meio tempo, as vítimas procuraram ajuda em uma lanchonete e conseguiram chamar a polícia. Uma testemunha, Casa Grande, que viu toda a ação, disse que o bandido trapalhão não conseguia nem abrir as portas do veículo e teve que fugir pulando a janela. Apesar disso, ninguém foi preso, mas o veículo e todos os objetos que estavam dentro dele foram recuperados. A polícia civil agora investiga o caso e tenta encontrar pistas dos bandidos. Voltamos com você, Casa. É cada história, né, Vivi? Que hora a gente dá risada. Porque o bandido realmente aprontou uma dessas aí e acabou não conseguindo levar. Chegou lá, viu que era um câmbio automático, ficou desesperado. Por quê? Não sabia ir mexendo o carro, acabou fugindo sem levar nada. Por sorte, não deixou prejuízo aí para a vítima. E aí